A cura do autismo é a comunidade, o diálogo, o suporte, você tá aberto, a aceitação, você tá disposto a ouvir o feedback, a colocar os pés no chão da vida, do tipo assim, essa é a realidade, a família e a sociedade tem que ouvir o autista e não o autista se adequar às nossas exigências de mundo, de perfeccionismo, de ritmo, né? O autista, ele precisa estar inserido em todo o contexto da comunidade, em todo o contexto social, isso é muito importante, então é importante que a família, nesse momento de luto, primeiro, não se julgue, porque a gente ainda vive numa comunidade muito ignorante, ignorante de conhecimentos, né? De duas coisas, ignorante de ignorância e ignorante de conhecimento, então a partir do momento que a família, ela começa a aceitar, a aceitação tem que vir daqui, tem que vir de dentro pra fora, as coisas elas se tornam mais fáceis, eu não tô falando aqui, a gente não tá julgando, é difícil pra caramba, como as mães falam sempre, Eu fui apunhalada, porque eu esperava que meu filho fosse de uma forma e Deus me deu de outra forma e dependendo da família, esse luto é eterno, esse luto é eterno, não passa, não passa.